Fica no Grêmio. Se ele tem contrato até meio do ano, ele não vai ficar no time, ele não tá bem, ele não tá ajudando muito, pelo contrário. As más atuações dele é que fala um cara que defende ele, eu acho que o JP govão joga bola, mas no Grêmio não jogou nada. Nada, nada, nada. E os treinadores, Edu, eles são informados pela direção, não vamos renovar, tá? Exatamente. Tu não vai ficar com ele mais. E daí tu me diz uma coisa, se tu tá com um cara que não vai permanecer, num momento que tu tem que dar oportunidade pra outros jogadores, que tu precisa do entrosamento, por que que tu vai insistir num jogador que tá mal, que leva a torcida a reclamar e que não vai permanecer? É birra do Renato. Então não tem por que tu insistir num jogador. De repente tu pensa assim, não, padre, de repente eu até fiz uma leitura, assim, olha, vamos dar uns seis, sete jogos pra ele aí no início do gaúcho, se ele desandar, fazer gol, pô, a gente tá uma prorrogadinha no empréstimo dele, ele fica aí de reserva do centroavante. Não vai. Bom, mas daí já chegamos a sete jogos. Ele fez dois gols, um de pênalti, errou trezentas coisas, não dá. Não adianta, tem jogador que chega em clube e não acontece, cara. O Jota pegou o bom, é isso. Viu o que é que tá ali? Olha aí, quem é que tá aí, olha. Não é. E esse foi um dos grandes cortes que temos aqui no youtube.com.br. Rádio Canal. Se inscreva no canal, ative as notificações pra receber esse corte e muito mais aqui no youtube da Rádio Granal.